Malta, para quem ficou até o fim, há sempre um arranquezinho parado, o homem quer que eu faça aí com o lance. Com o lance. Com o lance. Então vamos lá. Foi eu. Aqui estou em casa. ... ... ... ... ... Maltinha do aço, hoje vamos andar aqui com o Amigurune, há muito tempo que não tínhamos um Honda, há muito tempo que não tínhamos um Honda, e aqui o Amigurune trouxe-nos aqui um Honda, 5 de mim em casa, um VTI, 4 portas, geração 92, 95 e tem o que a malta gosta, tem tiros, tem VTEC, tem POWER, tem JARD e tem esta segunda, VTEC, olha a grito, olha a grito, tem que puxar o vidro, se não a malta não usou, fiquem por aí, que aqui o Amigurune, já vai ver o que é que tem, como é que foi, vai contar tudo, vai já, não há treta, sem tretas, vai, fiquem por aí, subscrevam, partilhem, vamos andar num VTI que ele toca nas 9, ou passa, 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 vai, like já, like já, que a gente já continua aqui a conversa com o Amigurune. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amigurune Bem-vindo aqui ao meu canal Muito obrigado Seja muito bem-vindo Ora, diz-me uma coisa, antes da gente ir ao material, fazemos uma coisa de cada vez Diz-me, isto é um VTI de 92 Dois Dois, é sério, isto é mesmo dos primeirinhos É dos primeiros Se bem que há pouca gente que sabe, existe um VTI deste modelo de 91 Existe 91 Existe um em Portugal branco, branco de 91 Eu conheço um original branco E eu acho que é o único Quer dizer, não sei se ainda existe, mas eu sou da altura de ver um VTI destes Branco, quatro portas, branco original, de livrete, que era o que estava na FIU Quando eles saíram, foi comprado diretamente na FIU e ainda veio com matrícula de 91 Ah, não sabias desta, não sabia Não sabias desta, estes carros já são de três para a frente Ora, temos aqui um VTI de 92, diz-me, 1600 VTI 1600 VTI Como é que tu compraste o original? Original 100% 100% original só tinha um rebaixamento Ah, já vinha com as molozitas Ok E tu o que? Sempre quiseste um carro destes? Apareceu-te um carro destes? Procuraste um carro destes? Como é que tu viu? Sempre tive carros destes Mas este apareceu do Nano Ah ok Então consegui ir buscar-lo Eu disse que eu tinha que ficar com ele Eu andava, eu era miúdo E sempre andei a ver o carro E até que cheguei a um ponto que eles queriam vender o carro Eu disse, então se vender este Ah, então já o conhecias? Já Se venderem um carro algum dia é para mim E eles assim fizeram Olha, vocês não vão dizer que ora o moço está a falar e tu puja Eles dizem assim, puja, não foi? Verdade ou mentira? É verdade Então a gente olha, perfeito é? Sinto-me bem, eu gosto mesmo deste carro É dos carros que eu ando Um tatacão e um pedaço Eu me sinto mesmo em casa Gostas de curvas? Gosto Um tatacão e dois É muito Já fizeste? Não Tens que fazer Estes carros nasceram com isto E aí? 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 O saco estou-me a habituar Estou-me a habituar Está quase lá Está quase lá De abrir Tipo a... Bem Só mudar mesmo Para colocar tudo como deve ser Como deve ser Ok Então abri e fui vendo que precisava de mais material Não era só mudar a junta da cabeça Então de mecânica Já entraste por aí O que é que ela tem? O que é que tu lhe metiste? Bem Tem... Pestões de P30 Ei! Já tens aqui uma revelação Bumba! P30 Tem... Junta da cabeça de origem Da Honda Tem... Uma cabeça C4 Ah sim Um B18 Um B18 C4 Um B18 C4 1821 Para quem está pouco familiarizado com os números Tem camis De B16 A2 Epa! Ainda! 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 Está para chegar Tem molas e chapéus de íntegra Tem um volante de motor Metees de volante de motor Ou tiraste depois ao T1 Meti um volante de motor Ok, DEC 7 e deixa-me apurar Certo Tem polida cambota também da Tejil Mais leve Ok, ok, mais levezinho Sim De resto, tem admissão íntegra Que a caixa de íntegra não é? Que fica mais direita Mais direitinha A moto vai-te perguntar o porquê fica mais direita e a curva não é tão agressiva. Exatamente. Posso? Continua com ele. Uma borboleta scan de 66. Ah, tens o corretor e a borboleta. Corretor scan e borboleta scan de 66. Ok. De resto... E injetores são de origem. E injetores ainda são de origem. Já tenho um escape a vir para meter, mas só quando fizer as camas. Diz-me, a montagem, quem é que fiz? Foste tu? Foi alguém? Como é que funcionou? Quem é que fiz esta mecânica? Esta mecânica foi feita por mim e por um grande amigo meu, o Meca. Ah, ok. Fizeram os dois? Fizemos os dois. Homemade? Homemade garagem PM Garage. Bacante, bacante. Quanto tempo demorou a fazer esta mecânica? Foi com calma? Foi com muita calma. Fomos fazendo, sem pressas, porque a pressa é inimiga da perfeição. Pronto. 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 Mas está bom. Está com alma. Eu gosto desta perfeição. É o que eu digo, B16A2 macho. Eu fiz esta revelação ali e posso dizer aqui aos meus subscritores. Eu adoro o B16A2. Eu gosto mesmo dos B18, gosto dos K20s. Lógico que são motores a seguir. São motores teoricamente mais... São motores de EVT, que já são diferentes. São 2.000. Já tem mais binária em baixa. Já o carro carrega já sai melhor. Mas o B16, a comer rotação e o barulho, meu. É logo outra coisa. Ah, gosto mesmo do B16. Olha, linha de escape. O que é que isto tem? Ele grita como um gente grande. O que é que ele tem? Tem uns PLM de coletor de escape. 421. Tem uma linha de inox de 103,5. Com panela fabricada lá pelo Rui Capuche. Ah, artesanal. Sim, tens aqui um autoclan do amigo Rui. Já fiz alguns carros do amigo Rui. Também recomendo. O homem dá-lhe no aço. É o que tem agora mexido nele. É o Rui Capuche. O Rui Capuche agora tem mexido. Dá-lhe dando os últimos toques finais. Tem de dar a reta final. A reta final. A reta final. Isto carro porta-se todo, colega. Isto. Sinto-me tão em casa nisto, meu PÔ. Sinto-me tão em casa nisto. Olha, e a eletrónica? Quem é que fez? RPM Motorsport. Foi o nosso amigo. É o Kozovar. É o homem nos tiros. É o Kozovar. Ele tinha que... E diz-me quanto é que isto te marcou no banco. Ah, Xibay. 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 205.9. Com banco. Com banco. Temos folha. Sim. Há folha. 180 de binário. Não é aqueles... Ah, eu acho que tem. Não, não. Na folha... Presume-se que tenha. Isto. Isto tem. Tem mesmo. 205.9 com 180 de binário. Tem muita binário. Está com um binário muito bom, meu. Por isso é que ele mesmo assim em baixas... Um gajo que anive e ele... Tem um binário que é... Olha lá. E aí em baixas mesmo assim ainda tem... Vais senta aqui em força. É aquela força que ele sai muito rápido. É, o carro sai muito bem, meu. O carro está muito fixe. Pá. 200 cavalos. Em 1600. Motor fica... Fica logo... Fica muito rápido. Fica muito rápido. Fica muito rápido. Travagem. O que é que isto tem? Já vi que tem ali os discos... Mais bonitos. Umas pinças de íntegra. Com... Discos EBC. Os de integração... 280. 286. É isso. É 83 ou 86? É 280. 280. Também não sei ao certo. Tens discos. EBC. Maxilas. Maxilas. Tenho... Pastilhas Yellow Speed. Ok. Tens o Servo Frey? Também. Servo Frey tem um de origem ainda. Ah, tens 90% ainda. Tenho 90% ainda. Isso é que quando meteres vais notar a brava. Eu notei. Aliás, eu tenho o contrário. Eu não tenho travagem íntegra. Tenho a Servo Frey íntegra. E a força de travagem... Notei logo, meu. É a próxima coisa. Carregas. E digamos que não é uma modificação muito cara. Até se arranja relativamente... Barato. Relativamente bem. Comparação... Que o carro já levou... Sim. Ou melhor. O que já tinhas de gastar, já gastaste. Pois. O dinheiro que tinha de gastar... A mecânica que dói. A mecânica é que dói sim. É que dói. Tens ideia de valores ou foste gastando? Foste gastando. À volta de 4 mil mais ou menos. É, não é? A malta quando começa a fazer contas é que elas dói. Com tudo. É preciso muito. Bacana, bacana. Por isso é que não houve pressa. Foi comprando, comprando. Foi trazendo. A centralina, ainda tens a P30, não é? Não. A centralina é a P28 chipada. Ah, é a mesma coisa. P28 chipada, P30, não é? Sei lá a mesma coisa. Usaste foi o socket e tal. Sim. Pronto. E tens a nossa amiga P28, P30. P28, para quem não sabe do P28 é do ES. 1.600, 125 cv. É sim, chipada isso é... sei lá a mesma coisa. Espetável. Não se chegava a estes números. Também na altura o material era diferente, não é? E o custo também era diferente. Muito mais. E eu também tinha a válvula do CRX, a chamada válvula cabeçuda. Também tinha. Também tinha. Interiores, malta. Simples. Um volantezinho um bocadinho mais chegado para dar aquele feeling. Manetezinha. Skunk. Consola multimédia, já tinha o que compraste? Já tinha. Já tinha. Eu tive que comprar. Olá. O meu por acaso não trazia. Tem um short shift de Skunk 2 também. Estás a ver? Estou me aceitando mesmo. Também tenho um short shift destas. Está ali igual. Os bancos, os meus são os do Integra. Estes são os do S2000. Estão aqui a precisar de um estufamento. Mas ele... O outro está lá disso? O outro está lá disso. Está atrás. É os belos dois lugares. Não há mais bonito que isto. Chegamos agora à Alemanha, pode? À Alemanha. Olhem isto a cantar, velho. Olhem isto a cantar. Olhem isto a cantar. É a minha música mesmo. É a minha música. Quem nunca teve... A Malta agora vai-me dizer. Ei, lá está estou com a merda das ondas. Mas quem nunca teve uma onda e nunca sentiu o VTEC. Aquelas... A dar o kick. É a verdade. Tem que sentir. Vocês não podem morrer. Sem sentir. Sem sentir. É. Um kick de um VTEC. Um onda turbo. E fazer um Tartate Cup. São três coisas do mundo automóvel. Dos pobres. Do mundo automóvel dos pobres. Dos pobres. Dos pobres. Porque se não eu dizia. Poderiam andar de GTR. Poderiam andar num galardo. Dos pobres são as três coisas pá. Não podem morrer sem fazer. Malta, para finalizar. Suspensão. O que é que é que isto tem? Tu davas-me a dizer que querias experimentar um traque de exites? Suspensão. Pus uma Scorning Sport. Linha amarela. Com um iBag Pro Kit. Falta-me só uns punhozitos. Falta-me só uns punhozitos à frente. Atrás tenho Falcon. Não estou descontento. Estou em chuva e tudo. São bons. São bacanas. Jantes original VTi. São as mais lindas. São as mais bonitas. Malta que tenha VTi não troca estas jantes. Não troca. Ou então põe os tampões que eu tenho. Ou os tampões que eu tenho. Os tampõezinhos de VTi original. Ou as jantes que eu tenho. Por acaso tenho umas jantes destas. Tenho umas jantes destas lá guardadinhas. Cinco. Tenho cinco. Suplente e tudo. Tenho cinco jantes VTi. E cinco tampões VTi. Na altura que o comprei não havia tampos. Tive que comprar aqueles ocentros. Os centros. Porque não havia. Quis manter. Comprei umas de Japan Racing. Mas tirei logo. Eu também gosto é o VTi com estas. VTi original é assim. É assim. Quanto mais slipper mais bonito. É pá o carro é bonito é assim mano. Falta fiquem bem. Subscrevam. Compartilhem. Vá olha. Está feito mais um VTi. A malta dos ondas anda. Andam a deixar desildir. Têm vindo cá muitos poucos ondas. Eu já não filmava um onda. Já há bastante tempo vá. Fiquem bem. Subscrevam. Compartilhem. Vou vos deixar aqui com um gajo final. Pode dizer. Primeira? Primeira ação. Cache. Trago mais ondas. Trago mais ondas. Ficamos até o fim e o homem autoriza aqui o devido arranque com launch, é às 6? A partir das 7? A partir das 7? A partir das 7? Obrigado por trazer-vos aqui um B16, tantas saudades que eu tinha de um B16 a gritar, tantas saudades, Hagan da B16 Gosto mesmo deste motor, não é por teres trazido, não é por eu ter tido um, eu gosto mesmo deste motor É gueda redondinho meu É certo É gueda redondinho, é um motor que anda devagar, faz os consumos espetaculares mesmo Gosto mesmo disto Agora que mais? Que mais? Tchau 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 Tchau